Qual a situação que você vê para nós zerarmos essas filas de espera na nossa cidade? Que eu acho um grande absurdo. Em primeiro lugar, acabar com a roubalheira. Como eu já disse, hoje são desviados 25 milhões de reais por mês. Você fazendo isso por ano, ou seja, 25% do orçamento é desviado. No nosso governo, a roubalheira vai acabar, porque eu sou polícia, eu não sou ladrão. Eu sempre prendi o ladrão, eu nunca roubei o povo. Então, nós vamos fazer o seguinte, a nossa UBS vai funcionar de segunda a sábado, 12 horas por dia. Nós vamos estender o horário. Como eu já disse, nós vamos fazer o hospital da mulher, que cuide especificamente da mulher, porque a mulher, ela merece ser cuidada. Nós, enquanto vereadores, fizemos um projeto de lei na cidade, porque nós não acreditamos em mulher de malandro que gosta de apanhar. Nós fizemos um projeto de lei para que todas as mulheres vítimas de agressão, porque a gente entende que cada soco, cada chute que ela leva, ela olha para trás e ela vê um filho, ela vê a família e não tem para onde ir. E nós fizemos um projeto de lei para que toda mulher vítima de agressão recebesse o subsídio de um salário mínimo e um custo profissionalizante para que pudesse sair desse julgo desigual. Infelizmente, o atual governo vetou o nosso projeto, né? Ou seja, parece que não gosta das mulheres. Essa é a impressão que a gente tem. Então, nós vamos cuidar das mulheres, nós vamos cuidar das crianças com transtorno espectro autista, como eu já disse aqui anteriormente. Nós vamos abrir uma clínica para todas as doenças cognitivas e nós vamos zerar a fila da saúde em todos os aspectos. Porque não, não vamos roubar. Não roubando, tem dinheiro para fazer. Obrigado, candidato. 30 segundos. Vamos criar aqui um referencial para o espectro autista na cidade. Inclusive, saiu uma página no jornal falando sobre a respeito da nossa proposta sobre isso. Nós temos 24 mil pessoas, munícipes de Mauá, que sofrem desse transtorno. Então, o que fazer? Fazer um referencial para esse povo, né? Trazer aí clínicas para cuidar do nosso povo, que hoje muitos de nós estão dependendo da Praesp lá em Ribeirão Pires. Trazer para Mauá esse recurso. 30 segundos, candidato. Corta o meu coração ver as pessoas se humilhando para poder conseguir uma vaga em uma UPA, uma vaga no Nardini, como se fosse um favor. É um direito das pessoas. Saúde é uma das coisas mais importantes. Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada. Então, eu quero dizer para você, morador e moradora, você que implora, você que pede, pelo amor de Deus, para procurar alguém no nosso governo, não vai precisar, porque a responsabilidade vai ser minha. A partir do dia 1º de janeiro, a responsabilidade é minha. Nós não vamos transferir a responsabilidade. Obrigado, candidato. A partir do dia 1º de janeiro,